Oi pessoal do Arte Blitz, tudo bem? Eu sou Sabrina Petralha e salve-se quem puder, eu faço a Micaela. A Micaela é uma mulher empreendedora, ela é irmã do Felipe Simas, do personagem do Felipe Simas, do Theo. Ela é de bem com a vida, tem um pai machista, sofre um pouco com essa questão do pai, mas tudo que ela se propõe a fazer, ela faz de coração e faz bem, então acho que ela vai ter muito sucesso como empreendedora, ela vai abrir um restaurante, tem uma amiga chamada Verônica, que não é uma amiga muito legal, que vai aprontar com ela, mas também é a Verônica que vai apresentar um, eu acho que o amor da vida da Micaela, que ainda não sei quem é, mas são dois irmãos, que é o Marcos Pitombo que faz e o Cirilo, é o Bruno e o Gael, eu acho que aí vai ter um triângulo amoroso, um é bonzinho, o outro não é tanto, então vamos ver, acho que vai ter muita confusão aí esse trio, esse triângulo. Tem uma história que a gente não sabe ainda, mas tem um passado dela e da Verônica, um passado um pouco trágico, a Verônica tá no pé da Micaela, ela quer se vingar da Micaela, tem um motivo que a gente ainda não sabe, que é alguma coisa do passado e deve ser alguma coisa bem grave, porque a Verônica quer muito mal a Micaela, então alguma coisa grave aconteceu e a gente não sabe ainda. Não, ela não tem um quê de humor, poderia ter, quem sabe um dia, eu acho que eu tenho um pezinho no humor que ninguém sabe, que ninguém sonha, não, ela é uma mocinha, ela é boa, ela é generosa, ela é competente, ela é muito decidida, ela é firme, ela é forte e muito generosa, viajada, rica e coração gigante. Micaela e Sabrina, olha, a Micaela não tem filhos, eu acabei de ser mamãe, eu acho que ela não passou ainda, somos diferentes, eu acho que, ó, a Micaela, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz de coração e faz muito bem, acho que aí tem um ponto comum dela e da Sabrina, eu tô fazendo essa novela, eu amo meu trabalho e eu faço de coração, tudo que eu me proponho, acho que é aí. Isso, enteada, da personagem da Flávia Alessandra, sou filha do Leopoldo Pacheco, meu grande amigo, tem um mistério aí por trás dessa história, trabalhar com a Flávia é uma delícia, com o Leopoldo também, a gente tá numa família, assim, super gostosa, tem uma parceria ótima com o Felipe Simas, tô em casa. Mais uma novela do Daniel Ortiz, mais uma novela do Fred Mairink, que delícia, voltar da maternidade, ter essa turma toda trabalhando comigo, assim, a todo vapor já. É uma delícia ser mãe, é uma volta bem diferente, porque a minha emoção tá mais larga, o meu amor tá maior, acho que eu tô mais profunda, eu acho que a Micaela vai vir com uma carga... é diferente. E eu espero que toda essa alegria que eu tô passando na minha vida pessoal transborde na Micaela, nos sonhos dela, no dia a dia dela, espero entregar um trabalho ainda mais profundo, mais emocionante. Enem tá com oito meses, eu tô voltando a trabalhar, ele tá lá engatinhando pra lá e pra cá, comendo de tudo, mamando ainda, e é uma delícia, começando aula de natação, é muito bom, é muito bom, é bom demais, é árduo, não é fácil, não. É muito difícil sair pra trabalhar, muito difícil. Nos primeiros dias eu sofri, mas eu tô muito feliz, eu amo o que eu faço, eu acho que mãe feliz, filho feliz, né? Ele escolheu essa mãe aqui, atriz, e me desdobro em mil, então acho que ele, espero que ele me ame assim, desse jeito.